Joguei bala no copo dela, no baile de favela Ela ficou oriçada e veio jogando a tcheca Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo e te comendo na viela Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo e te comendo na viela Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo e te comendo na viela É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descer no cachê, recadido, empurrando o grelinho Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descer no cachê, recadido, empurrando o grelinho Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descer no cachê, recadido, empurrando o grelinho Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo, eu te comendo na viela Aê, é o DJ Felipe, tá? Mas esse é o Felipe Detona, caralho Joguei bala no copo dela, no baile de favela Ela ficou oriçada e veio jogando a tcheca Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo, eu te comendo na viela Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo, eu te comendo na viela Vai cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo, eu te comendo na viela É que hoje eu tô solteira, a vida de bailão tá aí Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descer no cachê, recadido, empurrando grelinho Soca tudo em mim, bota tudo em mim Vou descer no cachê, recadido, empurrando grelinho Vai cadela, vem cadela, vem cadela, vai cadela, vem cadela O baile pegando fogo, eu te comendo na viela Soca tudo em mim, bota tudo em mim Obrigado.